Que tipo de governante é esse que não se condói com a realidade do seu povo? Para quem ele governa? Ele disse que o auxílio emergencial era um problema, porque era uma despesa e que não tinha dinheiro para essa despesa. Como não tem dinheiro, Bolsonaro? É que você não entende economia. Você terceirizou a economia para um representante do escroque do mercado financeiro. E aí o que essa gente diz, você está colocando ou você não quer saber mesmo? É claro que o país tem dinheiro. É claro que o país pode enfrentar isso. Por que você, Bolsonaro, pelo menos que gosta tanto dos Estados Unidos, bate continência, bandeira americana, acha eles o máximo, não copia o Biden? O plano que ele está lançando lá vai colocar 5 trilhões de dólares na economia, sabe como? Tributando os mais ricos. Mas sabe como também? Aumentando a dívida.